Muito boa noite pessoal do canal do Pipoco dos Cartões Mais um vídeo do Banco Inter pessoal Notícia boa Mais um inscrito do canal Foi aprovado aí No Banco Inter, na conta e no cartão Eita pessoal Com meus links tá doce viu O link do Pipoco tá aqui debaixo do vídeo Link doce viu É fazer a conta aprovar Ele mandou o print pra mim via WhatsApp aqui pessoal Foi Edilson, foi aprovado na conta né E agora chegou outro e-mail Com só manteiga na venda do gato Temos uma boa notícia pra te dar Você tem um crédito pré-aprovado com a gente Ontem eu fiz um vídeo aí né Eduardo foi aprovado E hoje é Edilson Parabéns meu camarada né Deus abençoe É isso aí pessoal Eu me alegro com a alegria dos outros Parabéns a Edilson foi aprovado aí no Banco Inter Com o link do Pipoco E pra pessoa que disse que era cego né Ontem eu fiz o vídeo A pessoa teve um comentário aí Diz que era cego E não enxergava Eu vou mostrar o meu limite a ele né Mostrar e vou dizer agora Olha aí pessoal 7.800 Pronto O rapaz disse aí que era doente de visualização Diz que não podia ver Agora viu e eu dizer né Muito bem Tá aí meu amigo Olha aí viu Meu limite do Banco Inter E Alegria aqui pessoal Mais um cartão aprovado aí no link do Pipoco Banco Inter Faça o seu Não brinque não Dois Ontem Uma hoje Outra hoje né Ontem foi uma moça Que foi um rapaz Inscrito aqui do canal do Pipoco Entra com meu link Faz a conta E aprovado de um dia pra outro Tá rápido viu Parabéns Edilson Mais um inscrito do canal do Pipoco Se amanhã aparecer Eu faço outro vídeo É vídeo 3 Todo dia vídeo do Banco Inter Caso aprove Tchau pessoal Vim só avisar Quem quiser o cartão do Banco Inter É só aí no link aí embaixo Dois Aprovado de hoje pra hoje Boa sorte Se inscreva Ativa o sininho Pra receber vídeo todo dia